Na reunião lá com o presidente, eu sugeri, defendi que fossem criados centros integrados de inteligência regionais da Polícia Federal. Também pudessem integrar as informações dos estados do Nordeste com as informações do país e também pudessem integrar essas informações também com o sistema de segurança dos estados. E defendi que fossem criados alguns centros regionais no Brasil e acho que o Nordeste precisa ter um centro como esse. Quero aqui me candidatar ao Ceará por conta da localização geográfica. Nós somos hoje muito próximos da Europa. Tenho feito essa defesa lá em Brasília. Portanto, quero aqui colocar a importância. Se a gente pudesse validar a criação desses centros regionais, acho que seria importante que isso fortaleceria a nossa luta de implementar, porque, repito, constitucionalmente, está aqui os deputados federais e senadores, a responsabilidade do combate ao narcotráfico, a proteção de fronteiras, o combate ao tráfico de drogas e armas é da União, é do governo federal. Então, é preciso fortalecer as polícias federais, a polícia rodoviária federal, ter mais efetivo para combater o crime organizado. Eu sei que todos nós aqui, governadores, temos feito a nossa parte. É contratação de novos profissionais, é investimento em viaturas, inteligência, enfim. Só no Ceará foram quase 9 mil homens que eu contratei nesses últimos três anos e dois meses que eu sou governador. Tudo com recursos do Estado. Portanto, eu quero aqui dar essa colaboração, parabenizar mais uma vez esse encontro dos governadores e dizer que esse é o grande aceio do povo brasileiro, fora todas as políticas, não vou falar aqui, mas as políticas de prevenção, que é o grande caminho para construir uma sociedade melhor. Ficam essas sugestões para o nosso encaminhamento do encontro de hoje. Obrigado.